Renice Rocha, 25, 5, 4, 4 Tudo bem? Eu sou Renice Rocha, eu vim aqui para dizer o porquê que eu me candidatei a vereadora e falar das minhas bandeiras. Uma das minhas bandeiras é lutar contra o feminicídio. Por quê? Tive abusos na adolescência, tive violências domésticas durante muito tempo na minha vida, então eu quero mostrar a vocês que eu estou aqui para lutar, que não adianta você se deprimir, se ficar por trás de bastidores, tem que ir para frente, lutar, porque o direito da mulher é fundamental. Somos mães, avós, tias, somos mulheres e nós, seu lugar, em todos os lugares, tá bom? Conto com vocês, venham comigo nessa luta. Renice Rocha, 25, 5, 4, 4 Bom, vamos lá.